O Serviço Nacional de Saúde de hoje já não é mais o mesmo. A pandemia Covid-19 acelerou o uso das ferramentas digitais e agora importa intensificar o seu progresso. Com o Plano de Recuperação e Resiliência, o futuro já está a acontecer. O PRR reserva 300 milhões de euros para a transição digital na saúde e este reforço do SNS vai melhorar a vida do cidadão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A SPMS é a entidade oficial responsável pela digitalização da saúde em Portugal e vai responder aos desafios desta transição para uma sociedade mais ecológica e digital. E com este reforço o SNS vai ficar mais acessível, mais eficaz e mais eficiente.